Olá gente e amiga, forte abraço a todos, satisfação. Eu sou o João Descavalcante, sou diretor da Web Rádio Patacas, a rádio do Pataquito. Eu gostaria de agradecer a todos vocês por audiência desse ano de 2020. E quero desejar de todo o coração um Natal super iluminado, um ano de 2021 cheio de realizações. Aquilo que você não conseguiu realizar em 2020, com certeza e acreditando em Deus, em 2021 será realizado. E eu agradeço mais uma vez pela sua audiência e te prometo que em 2021 estaremos juntos, vibrando com a audiência da Web Rádio Patacas. Beijo no coração de cada um de vocês. Feliz Natal!